E aí você faz a mensuração, cuidado para não machucar o animal, vamos observar, fazer aqui a comparação com essa tabelinha, se você observar aqui, no meu ponto de vista está entre esse e esse aqui, vocês concordam? Pelo exame farmácia, esse é um animal que é médio e verme? Não, então você vai anotando em sua planilha zootécnica, animal número tal, beleza, negativo para farmácia, traz o outro, Tem algum animal doente aí? Pronto, vem te pegar aí e estufa, estufa um pouquinho, espera uns segundos, do meu ponto de vista é a mesma coisa, se você observar aqui, desse para esse, animal, beleza aqui no exame farmácia. Só para recomendar, então para você fazer a aplicação do verme com o pelo para farmácia, tem que ser os dois, muito bem, olha aqui que está, essa e essa sem farmácia, essa aqui botou uma seringa e uma interrogação, faço ou não faço? Aí vem as outras aqui, olha, aplicar, e aqui o animal com essa anemia já está bem grave, a terceira tem que fazer a observação, né? A terceira aqui, você faz o exame hoje daqui, vamos dizer uma semana, você torna a fazer e avalia, se ele decresceu ou voltou. Vamos supor que o animal está na esse patamar aqui. Aqui é verme e fugação. E o auxílio de alguma coisa mais? Verme e fugação. Vem cadernozinho. Verme e fugação e comida boa. Aqui, olha, já está nele. Eu já peguei o animal de fuço dessa cor aqui, olha. Aí quando você vai fazer uma observação, o animal defeca, o animal que observa está saindo fezes, vermes pelas fezes, já pelo tubo mesmo. Então o animal já estava todo testiado. Já aconteceu, inclusive o pessoal fazer a coleta, o pessoal já orientou, levou no laboratório, deu até no computador, acho que deu 3.800 pontos, no OPG. O animal estava com o governo até no olho. Fez uma evacuação com o abendazole, depois fez outra, exame, já baixou pra caramba, depois fez outra. E a comida dele era boa, silage, tudo de boa qualidade. Pega o animal que tem assim, que você vê que está enfermo. A visita de lama, só você já marca lá no galê. Eu vou preparar a faró. Você está tratando ele, né? Está. Bota embaixo. Ele está bom. Vira ao contrário. Tem quanto tempo você estava tratando dele? Um monte de vezes. Ele não está tão ruim, né? Mas não está muito vermelhão não, vô. Não está não. Olha. Ele estava branquinho. Estava branco? Estava. Você tem essa tabelinha? Não, eu tenho um celular. Olha lá, olha. Eu tenho um celular. Olha. Está vendo? Deixa eu sair de presente para mim? Você fez um vermi e foi? No meu ponto de vista aqui, olha, ele está aqui, olha. Estava aqui branco, né? Estava aqui branco. Você fez o que com ele? Tem fugação e ferro aberto e tal. Vioral? Vioral. Está bem das horas? Não, é. É o aplicativo, né? É o rumivato. E comida boa, né? Está preso? Está preso. Está preso. Só que eu mostrei para vocês, irmão. Você está lá, você pode fazer mais por isso. Aí tem esse aqui e mais quatro ali. Dando o trato. Deu tudo anêmico. Esses aqui, eu cresço todos os caminhos. Foi a epidemia geral. Estava no giro grande. É um vermezinho. Cadê a verminose? Pronto. Olha aí. Já ficou agora, não foi? Foi. Aí o remédio já está fazendo efeito, viu? Isso, os ovos. O animal dá uma chapuletada, bota a vermin para dentro. Tanto ele se contamina de novo, como os ovos do rebanho. E quem vai manifestar sintomas de farmácia positivo? Os mais, os sistemas imunológicos mais abatidos. Por isso que tanque é importante a gente cercar. Então a tanque a gente cerca e bota um bebedouro do que você tem aqui, um ou dois, vindo da mangueira. Os animais não têm acesso. Só que às vezes são tanques grandes, tem custo, né? É caro. Entendeu?